A casa pegou fogo durante esta madrugada em Tijucas. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h20 e, quando chegaram, as chamas já tomavam conta do imóvel situado na rua Adriel Menezes, no loteamento Jardim Progresso. A residência era toda de madeira, facilitando o avanço do fogo. Um veículo saveiro que estava na garagem também foi atingido pelas chamas. Devido à gravidade, reforços de Porto Belo foram chamados. Não havia ninguém na casa. Testemunhas ainda relataram que o morador está no hospital por conta de um AVC. A área foi isolada e familiares do proprietário foram orientados sobre os procedimentos. Bombeiros trabalharam já nas primeiras horas da manhã com o intuito de investigar o que provocou as chamas. E olha só, hoje pela manhã, equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para fazer uma perícia para apontar justamente o que provocou, o que iniciou esse incêndio na madrugada dessa quinta-feira. As equipes estavam trabalhando lá quando a nossa equipe chegou. A gente está vendo aí o caminhão dos bombeiros chegando. Há informações iniciais de que a casa não possuía disjuntor e estava ligado diretamente no poste da rede pública. E isso pode ter provocado, pode ter iniciado as chamas que acabaram terminando nesse grande incêndio que destruiu totalmente essa residência. Como a gente vê nas imagens também, um carro que estava na garagem também ficou totalmente destruído. E esse morador está internado em Florianópolis, foi vítima recentemente de um AVC. Foi inclusive socorrido por familiares que moram ali também nessa comunidade, no loteamento Jardim Progresso. O dono dessa casa é conhecido como Seu Miguel pela comunidade. E como eu falei, está internado ainda por conta desse AVC e vai receber essa triste notícia. Casa destruída, veículo também totalmente destruído. Olha só que pena, gente. Olha como ficou essa saveira nas imagens que a gente está acompanhando. Hoje pela manhã, enquanto a perícia trabalhava para identificar o que provocou esse incêndio. Casa destruída, veículo destruído. E a gente deseja, é claro, que esse morador se recupere deste AVC e possa retornar aí para a sua moradia. Que, claro, vai ter ajuda aí da comunidade para reconstruí-la. Que notícia triste, movimentando a madrugada dessa quinta-feira aqui em Tijucas, no loteamento, aliás, Jardim Progresso.